A Eurozona finalmente aprovou na madrugada desta terça-feira um novo plano de resgate para a Grécia. Após o acordo realizado na reunião de ministros das finanças em Bruxelas, a Grécia eliminará 107 bilhões de euros dos mais de 350 de sua dívida pública, consolidando o maior perdão da história financeira mundial. Além disso, o plano compreende um novo crédito de 130 bilhões de euros de ajuda pública, que se somam aos 110 bilhões concedidos em 2010. A imprensa grega elogiou o acordo, mas destacou também os duros sacrifícios que estão por vir, além da vigilância fiscal da União Europeia no país. Alguns consideraram um alto preço que terá de ser pago pela salvação. Para o pesquisador da Escola de Economia Londrina, Vassilis Monachiriotis, o maior problema é a falta de incentivo ao crescimento do país. O principal ponto fraco do plano é a falta de perspectiva de crescimento. Tudo é baseado na consolidação fiscal. Todas as medidas propostas para a Grécia que o país tem agora de implementar falam sobre os gastos públicos, reduzindo os salários, o que também vai diminuir a demanda privada, então vai fazer a economia encolher. Mas esta é uma condição indispensável que todos devem seguir. Então agora, se conseguirmos ao menos ter estabilidade no campo financeiro no país, seremos capazes de elaborar políticas para o crescimento. Nas ruas de Atenas, o acordo dividiu opiniões. Acredito que eles deveriam ter abordado a questão de forma diferente, um acordo que também previsse crescimento, como em outros países, e com uma taxação mais baixa, alguma coisa diferente. É positivo que tenham alcançado um acordo. O tempo dirá se nos salvamos. Com certeza, mais passos precisam ser dados. O acordo e a ajuda dos outros não são suficientes. Precisamos tomar as medidas necessárias. Depois do acordo, o risco de que a Grécia declare moratória da dívida foi descartado pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. A operação de troca da dívida será realizada no dia 12 de março, segundo fonte do Ministério das Finanças do país.